Olha o sucesso chegando, profissão, gostinho de agradecer Olha o seu rapazão da curva do mundo, olha o seu riso Eu sou o amor passageiro O que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora, sou agora e nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Quero mandar um abraço especial pra Marlene Manchou Daqui a pouquinho da curva pra você Alô Alisson Felipe Marquinhos Vou vivendo assim Sofrando assim Aceito em você Não posso ficar Se você quiser me ame agora, sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, sou agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, sou agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora e nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Alô, meu irmão, eu vou ler Com você, Serra Velha da Pernambu Alô, você do Pai Alô, você de toda hora